Olá, pessoal! Professora Luísa, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos corrigir o simulado, o simulado do terceiro ciclo, e logo após corrigiremos as atividades das páginas 141 e 142 do módulo 4. Bom, comprei um videogame, paguei R$ 723,00. Um mês depois, o vendi por R$ 773,23. De quanto foi o meu lucro? Para saber o lucro, basta subtrair o preço de venda pelo preço que comprou. O que resta é o total do lucro. Então, se comprou por R$ 723,00 menos o preço que eu comprei, que é de R$ 723,00, R$ 73,00 menos R$ 23,50 e R$ 0,23 centavos. Então, alternativa B. Na questão de número 2, observe o anúncio do posto de gasolina. A gasolina comum, R$ 2,399, gasolina aditivada, R$ 2,679, o diesel, R$ 0,98 e o álcool, R$ 1,239. Verificando a tabela, quanto pagarei por 20 litros de álcool? Então, o que eu tenho que fazer é multiplicar por 20 o preço de um litro. Um litro de álcool é R$ 1,239, vezes 20 litros, R$ 24,78. Alternativa B. Na questão de número 3, mamãe só tem moedas em sua carteira como representada ao lado. Moedas de R$ 0,25. Usando somente moedas como esta, para comprar o pacote de macarrão de R$ 3,00, mamãe precisa ter... Bom, se o macarrão custa R$ 3,00 o pacote, dividido por moedas de R$ 0,25, vou dividir R$ 3,00 por R$ 0,25. Como a quantidade de decimais é a mesma, basta retirar a vírgula e efetuar a divisão. 300 dividido por R$ 0,25 é igual a 12. 12, alternativa D. E quarta e última questão. Responda a pergunta de Hamilton. Calcule o cubo do número 0,4. Quatro décimos. O cubo de 0,4 é o mesmo que multiplicar 0,4 por 0,4 por 0,4. O expoente 3 indica quantas vezes a base 0,4 é multiplicada por ela mesma. O resultado é 64 milésimos. Quanto falta para atingir uma unidade, um inteiro? Bom, um inteiro menos 64 milésimos é igual a 936. Então, falta 936 milésimos. 936 milésimos, alternativa C. Concluímos, então, a correção do simulado terceiro ciclo, ficando gabaritado em Questão 1, alternativa A. Questão 2, alternativa B. Questão 3, alternativa D. E questão 4, alternativa C. Nós vamos passar agora para a página 144 do módulo 4. Questões 2, 3 e 4. Vocês farão as questões 2, 3 e 4. Em seguida, faremos a correção. Na questão de número 2, complete o fluxograma que representa as etapas para verificar se o número é par ou ímpar. Iniciando, escolha o número termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se sim, esse número é par. Se não, esse número é ímpar. Números pares termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Números ímpar termina em 1, 3, 5, 7 ou 9. Na questão de número 3, é comum as empresas usarem um diagrama para representar sua estrutura hierárquica. É o que chamamos organograma. Cada retângulo representa um cargo dessa empresa e a direção da seta indica a ordem de hierarquia. No organograma abaixo, por exemplo, o vice-diretor é subordinado ao diretor. O gerente de produção e o gerente comercial é subordinado ao vice-diretor, o supervisor ao gerente de produção, o operador ao supervisor, o auxiliar ao operador. Assim como o coordenador subordinado ao gerente comercial e o vendedor ao coordenador. Aqui mostra que nós temos aqui nesse organograma que ele representa os cargos, não as pessoas. Então, pode ter mais de 10 funcionários em cada cargo, mas o organograma que representa os cargos da empresa, e não aos trabalhadores, a quantidade de trabalhadores. Na questão A, de acordo com o organograma acima, os operadores são subordinados a quais cargos? Os operadores são subordinados ao supervisor, ao gerente de produção, ao vice-diretor e ao diretor. Porque todos esses cargos estão acima do de operador. e aos coordenadores. Aos coordenadores temos gerente comercial, vice-diretor, diretor e diretor. Na questão B, qual é o cargo com a maior autoridade administrativa nessa empresa? O cargo com a maior autoridade administrativa é o de diretor. O cargo com a maior autoridade administrativa é o de menor autoridade administrativa. E o de menor autoridade? E o de menor autoridade? O de menor autoridade, o auxiliar. Na página 142, questão de número 4, já estudamos que o quadrilátero é um polígono com quatro lados, quatro vértices e quatro ângulos. complete o fluxograma que apresenta as etapas para classificar um quadrilátero em trapézios, losango, retângulo ou quadrado. O trapézio tem apenas dois lados paralelos. Losango tem quatro lados iguais sendo ângulos podendo ser ângulos diferentes de 90 graus. Dois pares de lados paralelos. Retângulo tem dois a dois lados iguais e paralelos. Quatro ângulos retos. O quadrado tem quatro lados iguais, quatro ângulos retos e dois pares de lados paralelos. Então, iniciando, escolha o quadrilátero. Tem pares de lados paralelos? Se não, não é um paralelogramo? Se sim, é um paralelogramo, tem dois pares de lados paralelos. Se não, quem é qual quadrilátero que não tem dois pares de lados paralelos? O trapézio. Se não, tem quatro ângulos internos retos? Se não tem quatro ângulos internos retos, ele pode ser um losango? Se sim, tem quatro lados com a mesma medida? Bom, se não tem quatro lados com a mesma medida, ele pode ser um retângulo. Se tem os quatro lados com a mesma medida, ele é um quadrado? Concluímos, então, aqui a nossa correção. Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.